Dandô, dandê, olha o vento que brinca de dandá Ele vem pra levar as andorinhas Ou quem sabe a canção pra uma janela Oi meu povo, minha pova, meu pote, minhas palavras E a sua permissão pra eu falar Eu sou Fernando Vazquez, tô aqui pra contar um pouco sobre o Dandô Circuito Dércio Marques de Música Autoral Projeto idealizado pela cantora Kátia Teixeira Na intenção de levar a música boa e fora do eixo midiático Pra esse mundão velho, valioso e repleto de vírus na atual circunstância Mas vamos superar esse momento, gente O Dandô homenageia o Dércio Marques Que foi um grande cantador responsável por espalhar brasilidades Em cada canto brasileiro desse Brasilzão sem fim E é assim, o movimento reúne artistas, poetas, músicos independentes De todo o Brasil e de alguns países da América Latina e da Europa E esses artistas circulam por diversas localidades, cidades Onde existem produções locais engajadas na realização do Dandô Então já são mais de seis anos de realização Mais de 500 espetáculos apresentados por todo o país Inspirando novos projetos e novas parcerias Vem Dandá, gente Vem Dandá, Dandá, Dandá Dandá, Dandá Cantora caminhante, instrumentista viajante, compositor a todo instante Carrega consigo um balaio de um danço Que transforma em canção e em improvisação Que quando a gente escuta, tanto chora, quanto dança Tanto ri, quanto descança É também a idealizadora dessa prestância Diretamente de São Paulo Tátia Teixeira E aí? Tudo bem com vocês? Gente, que o mundo tá muito louco O que que tá acontecendo? Tá tudo mudando Tá mudando não Já mudou, né? Olha só, mudou tanto que eu tô na minha casa Depois de oito anos Só uma pandemia pra me fazer parar dentro de casa Olha, você sabe que tem uma história até da minha mãe, né? Que ela fala pra mim Ela falou assim, olha Você anda tanto que numa hora dessas você vai gostar de um lugar e não vai querer voltar pra casa E aí eu falei pra ela Mãe, não posso, né? Não posso Meu umbigo tá enterrado na Serra do Mar Vocês conhecem essa história, né? Do umbigo enterrado E aí ela falou, ah, mas tá mesmo A sua avó enterrou seu umbigo Debaixo de uma roseira no quintal da casa dela Que era pra você crescer forte Bonita, com defesa Essa história é verídica, viu gente? Diz que onde você enterra seu umbigo Você tá conectado com a terra dali E você sempre tem que voltar E aí Eu contei essa história pro Paulão, né? Pro Paulo Nunes Poeta, parceiro Que tá aqui nessa mostra também E ele me mandou essa letra E saiu a minha moda Sou crescente e viajeira Mas não posso me mudar Tem umbigo enterrado aqui na Serra do Mar Debaixo de uma rosé Que minha avó vem podar Com tesourão de parteira Sempre que é novo no ar Mesmo sendo assim trecheira Tenho o vício de voltar Levo adiante meu passado Meu quintal de serteixeira Onde a mata mais fechada Vem, 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 compram, mar, viseira E o calor da minha mãe Faz florir a capoeira Não desdenho, não invejo Terra que me acha estrangeira Não estranho nem o ar Seja quente ou seja frio Eu respiro pra cantar Mais uma boiada inteira Ai, saudade é traiçoeira Pra um boi só não se apartar Eu não ligo pra dinheiro Ele é quem tem de ligar Faço até o ano inteiro Com café no meu quintal Meu bicho só foi de pinheiro Com um pinho a embalar Nunca viaja sozinho Quem tem pra onde voltar Violeiro de riacho, rio e ribeirão Pé no chão e viola na mão Canta seus interiores para outros interiores Compondo arredores ponteados de boa prosa E assim ele se faz inteiro Na boa lembrança de um abacateiro Para mim, para tu Osni Ribeiro de Botucatu A gente sente que a vida Passa na toada do trem Quando as chegadas de partidas Trazem junto encontros Despedidas Emoções diversas Conversas Quando dá tempo de prestar atenção Em quem entra Em quem sai Em quem senta do nosso lado Ou até em quem simplesmente Atravessa o vagão A gente sente que a vida Passa na toada do trem Quando a serenidade nos permite Por fim Paradas mais frequentes Nas estações do sim Quando consegue pensar Repensar Viver o hoje Sonhar o amanhã E até mesmo sorrir Ou chorar Com as paisagens de ontem A gente sente Que a vida Passa na toada do trem Quando percebe O pé de chuchu Se agarrando na cerca Enquanto a panela Chia no fogão Esparramando pela cozinha O cheiro do louro No feijão Sente A vida A gente Na toada do trem O pé de chuchu Se agarrando na cerca Se agarrando na cerca Se agarrando na cerca Se agarrando na cerca Eu tô cuidando da terra Eu tô cuidando da casa Eu tô cuidando das aves Fazendo as pazes com a alma Eu tô cuidando da terra Eu tô cuidando da casa Eu tô cuidando das aves Fazendo as pazes com a alma E acreditando de novo Encontrar novos caminhos Que amanheçam com frutos Brotando entre os espinhos Eu tô cuidando da terra Eu tô cuidando da casa Eu tô cuidando das aves Fazendo as pazes com a alma E que a doçura da flor Que retribui meus carinhos Seja a da que mais me agrada A bela Maria Rosa Que a encontre perfumada Pelos lugares que ando Seguindo juntos a sina Eu tô cuidando da terra Te plantar sonhos no mundo Eu tô cuidando da terra Eu tô cuidando da casa Eu tô cuidando das aves Fazendo as pazes com a alma Eu tô cuidando da terra Eu tô cuidando da casa Eu tô cuidando das aves Fazendo as pazes com a alma Uma alegria muito grande Poder entrar na casa De cada um de vocês Eu sou Osney Ribeiro E sou eu que cuido do Dandô Aqui em Botucatu No interior de São Paulo Esse Dandô em casa É uma grande aventura virtual É um jeito que a gente encontrou De poder revisitar os lugares Onde a gente já passou De poder plantar sementes Nos lugares onde a gente Pretende passar Levando esse circuito Levando essa rede Levando essa união de artistas De pessoas que amam a arte De música Enfim De tanta coisa boa Que tem nesse mundo Na toada do trem É uma poesia de minha autoria E a milonga para cuidar da alma É uma parceria com o Rodrigo Rocha Dandeiro Poeta Lá de Encruzilhada do Sul E quando a gente fez essa música A gente não imaginava Que nesse momento A gente ia estar fazendo Exatamente as coisas Que ela prega Fazendo as pazes com a alma Cuidando da casa Cuidando da terra Cuidando das aves Das pessoas próximas Das pessoas queridas Cuidando das nossas canções E eu espero que Quando passar esse momento De isolamento De afastamento De distanciamento social A gente possa se encontrar E a gente possa retomar Esse circuito Na toada do trem Com serenidade Com calma Com paz Com tranquilidade Com segurança Uma boa noite Para todos vocês Foi um prazer Muito grande para mim Violão nas costas Estrada fora Rua viola Viola guitarra Mandou um violão Percorreu tanto o chão brasileiro Que foi parar Até em solo europeu Por aqui Deu de nascer em Jaú Vive em Bauru Mas tem um PK Empelado A região do Vale Do Nengabaú Não é de bronze Não é de prata Manu Sagioro De Bauru Olá Eu sou a Manu Sagioro Sou coordenadora Do Dandô Aqui em Bauru Interior do estado De São Paulo E agora Nesse maio de 2020 A gente completa Três anos De Dandô Acontecendo aqui Na minha cidade É uma alegria Muito grande Ter esse projeto Acontecendo Ainda que nesse mês Dessa forma virtual Em maio de 2017 Quem veio fazer O chamamento Abrir Ancorar O Dandô Foi Cátia Teixeira E eu tive a honra De fazer essa abertura E não estava programado Mas a gente tinha Na plateia ali Três pessoas Muito importantes Pro Dandô Inclusive Levi Ramiro Que foi quem soprou O nome Dandô Pra Cátia João Bá Um grande parceiro De Dércio Marques Que se encantou No ano passado E Norba Mota Que é uma pessoa Muito importante Pra mim E pra cidade de Bauru Também no ano passado Foi pra outro plano Então a gente teve Um momento muito bonito No dia do meu aniversário Com essas presenças ilustres Acabou não sendo Um Dandô Comum Com um anfitrião Porque a gente teve Todas essas participações Mas foi inesquecível Então hoje eu fico com vontade De fazer aqui uma canção Que eu compus junto com o Levi Pro João Bá Em homenagem ao João Bá Quando a alma é muita Todo o tempo é pouco Quando a voz se cala E descansa o corpo Quando a alma é muita Todo o tempo é pouco Pro mundo infinito do imaginar Num céu de belezas E águas serenas Tua canção cinema Vai estrelar Te vejo voando Pra lá e pra cá Por boleteando Lá no Manacá Faz um biquixote Vai maco na ima Em verso e rima Encanto de amar É parto e partida É parte da vida O pássaro fica Pra alma voar Num céu de belezas Te espalha no vento E não importa o tempo Nós vamos te cantar Lá iá, lá iá, lá iá Lá iá, lá iá Lá iá, lá iá Lá iá, lá iá, lá iá Cantora, violonista e compositora paulista Já apresentou o dia e a noite, o espaço e o tempo A arte multicultural Faz parte do grupo Ceresteiros com sua irmã e seus três filhos Seu último disco é Andarilhando Já andou por cada canto desse estado cerestando e apresentando suas canções Da cantoria ela não se separa Cris Pires de Araraquara Oi pessoal, tudo bem? Participando aqui da Mostra São Paulo Do Dandô em Casa nessa pandemia Eu separei uma música pra cantar pra vocês que é uma música que me acalma muito Porque na verdade é o que eu venho tentando aprender nesse momento A paciência Confesso pra vocês que eu não tô tendo muito resultado nesse meu objetivo Mas essa música Viola Delicada Ela fala justamente do chá de calmaria Que eu acho que é um chá indicadíssimo no momento que nós estamos E fala um pouco da calma, da vida simples Que também eu acho que é esse o caminho Que esse momento tá levando Viola Delicada Morena com flor no cabelo Leveza no andar Chinelo e saia no pé Tem amor no olhar Tem amor no olhar Mas não se engane meu rapaz Ela sabe o que quer Quem vai se atrever Quem vai se atrever Desvendar Os segredos De uma mulher Seu jeito doce de falar Tem sabedoria Um cheiro que fica no ar Chá de calmaria A voz que fala do ipê Do galho Água de benzer Da reza Da crença Da vida Da planta crescer Da cor que pinta o cerrado Do morro que fica do lado Do simples Da linda Da vida Do cheiro do mato Morena com flor no cabelo Leveza no andar Chinelo e saia no pé Tem amor no olhar Mas não se engane meu rapaz Ela sabe o que quer Quem vai se atrever Desvendar Os segredos De uma mulher Seu jeito doce de falar Tem sabedoria Um cheiro que fica no ar Chá de calmaria A voz que fala do ipê Do galho Água de benzer Da reza Da crença Da vida Da planta crescer Da cor que pinta o cerrado Do morro que fica do lado Do simples Do simples Da linda Da vida Do cheiro Do mate É na simplicidade Da troca Amizade No levar a vida De maneira leve Na delicadeza Do toque Das cordas Daquela viola Que sempre se atreve A pontear os caminhos A tocar nossas memórias A cantar pra toda gente Nossa rica história Amizade 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 Um letrista, outro compositor, um tocador de verso, outro catador de palavras. Cantam a vida, o mundo, os desmundos, os desbundes, os saberes, os sabores e sarabandas desse encontro. Nossa Ciranda é o disco que apresenta e nessa roda outras canções também já ganharam movimento. De São Paulo, Paulo Nunes e Vitor Mendes. A CIDADE NO BRASIL Outubro, novembro, dezembro e o mês da chuva passou. Devo, pois, parar de chorar há muito. Você me deixou, meu bem, quando vai passar? Talvez enquanto resta o calor, alegria ou amor, que em fevereiro sempre há. Talvez você paire no ar, crescente na falta de ar. Vai ver que é igual ao tempo, que em mim, com a depressa devagar, me alcance na cama no frio, que em mar se abriu, sempre tem me chegar. Vai se até agosto, mar se até agosto. Mariano, se não me abandonar, terei outra vez de jurar que incitei. A lua será nova, primavera voltará. Mariano, se não me abandonar, terei outra vez de jurar que incitei. Mariano, se não me abandonar, terei outra vez de jurar que incitei. Mariano, se não me abandonar, terei outra vez de jurar que incitei. E não há palavra dita que não grite Mas se são elas o pão que respiramos Uma vez inspiradas somos tal som O sussurro de tantos gritos se anulando Palavras que se encontram em seu sossego Pois assim é que seguimos, sãos e surdos Vivos porque mudos do que em vão de cenas E só o que não se diz, mas se gestou Será um dia o que dói e resta silêncio Que tempo afora em silêncio é e ecoa 2. Lá Lá onde a vida já não passa porque passou E é vida, pois permanece Onde perdido o horizonte O mesmo chão já não fere, mas ainda não sustenta E o céu, encontrado a perfeição Liberto de sol e símbolo Não é azul ou cinza Voltar numa escada Pois nada, rio, sonho, lágrima Respira ou parte Lá acordado estou E te abraço Me alcance na cama no frio Que mar se abriu Sempre temem chegar E te abraço E te abraço E te abraço Minha gente, esse foi o Circuito São Paulo Ainda teremos outros 4 circuitos Minas Gerais Goiás Distrito Federal Rio Grande do Sul Paraná Além do Circuito Internacional Com os artistas da América Latina E da Europa Você pode contribuir com o Dandor Põe uma mão no coração Outra mão no bolso E seja um agente da manutenção desse maravilhoso projeto As informações sobre como contribuir estão na descrição do vídeo E quero dizer também Que além da mostra com os artistas Teremos outros vídeos Com entrevistas Com mais informações E curiosidades sobre os circuitos Então se inscreva nas nossas redes E acompanhe essa maravilhosa jornada Obrigado gente Até a próxima Com você canto melhor Eu sozinha canto bem Mas com você canto melhor Tava na beira do cais Quando meu bem se embarcou Tava na beira do cais Tava na beira do cais Quando meu bem se embarcou Foi a brinda mais bonita Que a onda do mar levou Foi a brinda mais bonita Que a onda do mar levou Minha gente eu agradeço O calor e a alegria Minha gente eu agradeço O calor e a alegria Trouxe os versos da serra Violas e cantoria Trouxe os versos da serra Viola e cantoria Ai companheiro me ajude Que eu não posso cantar só Companheiro me ajude Que eu não posso cantar só Se eu sozinha canto bem Com você canto melhor Se eu sozinha canto bem Com você canto melhor O mundo já não aguenta Cantoril de uma só voz O mundo já não aguenta Cantoril de uma só voz O futuro é cantar junto Vão-se embora todos nós O futuro é cantar junto Vão-se embora todos nós Minha alegria é de pinho Amarradinho com o aço Minha tristeza é o enfeito Boto o fito e dou um laço Minha tristeza é o enfeito Boto o fito e dou um laço Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Ai eu fui aquele que eu dei Eu fui aquele que eu dei Presenta a légua no dia Mas só pra pra cima tem alma Tristeza, pura alegria Só pra pra cima tem alma Tristeza, pura alegria Com banheiro me ajude Que eu não posso cantar sol Com banheiro me ajude Que eu não posso cantar sol Eu sozinho andando bem Com vocês, canto melhor Eu sozinha andando bem Com vocês, canto melhor Eu sozinha andando bem Com vocês, canto melhor Eu sozinha andando bem Com vocês, muito melhor Oh, Dante, olha o vento Que brinca de dandá Ele vem pra levar as andorinhas Ou quem sabe a canção Um pronto